Qual que é a planta? Pode ser a planta do quintal da sua casa, a planta da mesa do trabalho, a planta do parque que você costuma passear, ou até mesmo uma árvore. Imagina que essa planta tem todos os recursos do ambiente externo para ela se desenvolver e crescer. Essa planta tem água, essa planta tem luz solar, essa planta tem todos os nutrientes do solo. Mas mesmo com todos os recursos externos disponíveis a ela, o que permite a uma planta crescer é a presença de um hormônio chamado alquicina. Agora, você já pensou o que há por trás, o que faz com que uma planta cresça? É a alquicina. A alquicina, ela é responsável por diversos processos que acontecem dentro da planta, como crescimento de raiz, crescimento foliar, cicatrização de injúrias e até mesmo amadurecimento de frutos. Mas aí você pensa, como é que um simples hormônio, essa tal de alquicina, é responsável por tantos processos dentro da planta, como? Como tudo isso funciona? Bom, vamos imaginar que uma planta crescendo é como se fosse uma máquina em funcionamento e que dentro dessa máquina existem três engrenagens que precisam rodar para ela funcionar. Mas tem um problema, a primeira engrenagem normalmente fica travada, ela não consegue funcionar e consequentemente as outras engrenagens não rodam. Se essa última engrenagem não rodar, a máquina não funciona. É necessário que haja um óleo para destravar a primeira engrenagem. O que eu contei para vocês aqui é que essas primeiras engrenagens dentro da máquina representam proteínas específicas dentro da planta. O óleo representa a alquicina. E a última engrenagem rodando representa genes de crescimento ativos que levam ao desenvolvimento da planta. Tudo isso que eu comentei, ou seja, a sequência de todos esses movimentos de cada engrenagem dentro da máquina proporcionada pela presença do óleo é um mecanismo muito complexo que acontece dentro de cada planta. Esse mecanismo se chama a rota da alquicina. E essa rota nada mais é do que uma cascata de eventos iniciada pela ligação da alquicina, a primeira proteína dentro da planta, até a ativação dos genes de crescimento, conhecidos também como genes de resposta à alquicina. Eu gostaria que ficasse plantada em cada um de vocês uma semente sobre o entendimento do papel crucial que a alquicina tem no crescimento e desenvolvimento de plantas. Eu queria também despertar em vocês a curiosidade sobre esse fenomenal universo. Obrigada. 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 Tchau, tchau.